Ó, ver contato com a fruta. O que que é esse que você ganhou? Cacho de bananas. Tirou, filha. Ó. É assim que come? Nós somos primatas, né? Lixe, vai querer tirar todas. Não. É fácil de tirar a banana. Lixe, tá aparecendo lá. Na verdade, os macaquinhos comem com casca, mas no caso você não, né? A mamãe vai tirar. Tá gostoso? Tem fibra, casca? O que que achou? Quer dar uma pra mamãe? Dá? Quer dar uma banana pra mamãe? Você tem várias? Poli, dá uma banana pra mim, dá? Dá, filha? Descascou pra você. Um lado. Puxa, puxa aqui, puxa. Puxa. Não consegue? Puxa pra baixo. Olha. Olha. Não precisa mais amassar a banana? Já tem dez mesas. E oito dentinhos. Tá gostoso? O que que achou, Poli? Cuidado. Mastiga. Ó, tá com a mão amaladinha. Tá bom. Tchau. Tchau. Pra mim? Eu quero! Dá um pouquinho. Hum, obrigada filha, generosa, pedi aquela óleo, achei que não ia dar. A frutinha da manhã. Gostou, Polly? Tchau. 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 Tchau.